Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, nós estamos aqui para mais um vídeo aqui para o nosso canal. Aí pessoal, como a gente tinha plantado dois milhos aqui, aqui era a parte da horta, entendeu pessoal? A gente parou de plantar a horta, e aí minha mãe plantou esse milho aqui, está desse jeito, vou dar uma manchada aqui para vocês verem como é que está. Essa fileira aqui pessoal, que era o canteiro, esse pé de milho está bem grande pessoal. Está bem grande mesmo. Olha como é que está pessoal. Está na boneca já, está vendo? Cheio de milho, esse pé de abóbora aqui no meio. Esse pé de andu está tudo verdinho pessoal. Aqui, como a gente tinha parado com a horta aqui, nós deixamos tudo de milho aqui. Ficou desse jeito pessoal. Os pés de acelhora. Está tudo desse jeito aí pessoal. Cheio de milho. Aqui a chuva deu uma levantada pessoal, mas a terra está bem molhada. A parte aqui, aqui já está plantada de mandioca. E aqui assim está cheia de milho. Onde tem uns tomates. Está desse jeito aqui pessoal. Eu plantei até uns pés de goiaba aqui pessoal. Esse aqui. Aqui era esse daqui pessoal. E esse daqui ó. Aqui é onde a gente tinha nossas alfaces pessoal. A gente não está nessas alfaces aqui. Está desse jeito agora ó. Está adubado. Então não plantou milho aqui. Está tudo grandão. Se der mais uma chuva aqui do jeito que está. Do jeito que está. Onde está. A gente ganha tudo pessoal. Ganha todo esse milho. Mas está sempre que essa parte aqui é toda adubada pessoal. Olha as galinhas. Está vendo. Esse pé de milho como está. Bem grande mesmo. Esse pé de goiaba que eu plantei. A cisterna. Com toda essa chuva. Ficou desse jeito. Encheu tudo. Está uma maravilha pessoal. Está vendo. Aqui o sol está bem quente. Agora. Mas a terra está bem molhada pessoal. E a cisterna está assim ó. Cheinha. E aí pessoal. Vai ficar por aqui. Quem gostar. Deve deixar esse like. Deixe comentário. Para fortalecer nosso canal. E que Deus abençoe cada um de vocês pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí